Olá, crianças e valentinas, como estamos? Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tuto papo. Bom, gente, eu estou aqui neste canal há mais de dois anos. E hoje eu estou me sentindo, assim, cumpridor de promessas, tá? Eu peguei um vídeo que eu queria reagir, que eu falei que eu ia reagir a ele em 5 de janeiro de 2021. O vídeo era a Kylie que queremos para 2021. Eu ainda estou com esse sentimento que eu quero a Kylie do passado. A Kylie e a Khloe de 2019 eram muito superiores às duas atualmente. A Coco até que não quer entrega mais. Agora a Kylie, gente, eu não lembro a última vez que a Kylie olhou diretamente para a câmera gravando um story que não fosse public. Falar assim, ai, nossas maquiagens estão disponíveis na outra beauty de não sei o quê. Ela até falou do Brasil. Gostei, me senti representado. Mas a Kylie é mercenária. Ela só fala do Brasil para vender. Agora, para apreciar a produção de conteúdo nacional, no caso do Brasil, cadê? Cadê o reconhecimento? Então, eu peguei aqui o Arrumes Comigo Bêbada, Kylie e Khloe. Eu não sei se eu já te falei isso. Eu não sei se você já pegou aqui no canal, mas essa é a minha dubla de cristais favorita. A beiçuda e o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Eu já fico emocionado só de ver isso, entendeu? E ai, eu queria assistir esse vídeo aqui com você, tá? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Eu sou uma editora das gringas de Twitter, que é o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. E seguindo todas essas redes, inclusive o YouTube, faz favor de escrever. Você se torna automaticamente um cristal. E com o seu brilho, a gente consegue manter esse ecossistema funcionado, meus amores. Pois bem. Ai, gente, como eu tenho saudade da Kylie gravando vlogs, viu? Pode ser até com a Storm, entendeu? Que a Kylie abusa da imagem da Storm, coitada, pra trazer umas visualizações. Na falta de uma Storm, eu vou estar usando a Kylie e a Khloe. Olha como ela estava bonita. Alright, YouTube. Ela falando com a gente. Alright, YouTube. Olha o tamanho do base dela. Olha a beleza do nosso cristal. Oh, gente, eu tenho muita saudade dessa época, viu? A gente era muito mais feliz e não sabia. Hoje vai ser um dia muito divertido. Porque nós estamos fazendo um Drunk Get Ready With Me. Por que ela está cochichando? Ok, YouTube. Por que a Kylie cochichando? Com a Khloe, usando a minha coleção de bairro de dia. E eu só encontrei isso. Gente, eu já falei muito dessa garrafa aqui. Eu acho essas garrafas chiquérrimas. E eu descobri depois de me perguntar aqui no canal que é de tequila. Essa garrafa é personalizada ainda, que ela ganhou de aniversário. E aí ela vai fazer um arrumse comigo bêbada, com a Khloe, tomando essa garrafa especial. Realmente não é uma ocasião perfeita do que beber isso com a minha irmã. Dias longe do meu aniversário 22. A Kylie vai fazer 22 anos. Recém-mãe da Storm. Menem. Belíssima. Nossa, o beiço dela. As bochechas. Ai, Kylie está tão linda. Alright, minha segurança vai dirigir. O carrão dela, vermelho, com uma... Vermelho ou laranja? Vou falar que ela vai fazer. Eu já fiz aqui o tour pela Kylie Cosmetics. Mais um vídeo prometido. Oi, Kylie. Ai, eu adoro essa coleção da época que a Kylie também fazia. Coleção bonita, né? Ó, gente. O que está acontecendo, hein? Eu achei uma época que a Kylie ia aposentar. Depois que ela teve o segundo filho. Eu ainda acho que ela está aposentando, viu? Aposentando pelo menos os beiços dela na frente da câmera. Falando, né? Que apareceram... Aliás, nem close também ela dá mais. Diz que a Kylie vai aposentar. Vamos de mais vídeo prometido. Eu lembro aqui que nesse vídeo, ela fica assim... Primeiro shot. Segundo shot. Contando shots. Eu vou estar contando vídeos prometidos. Eu vou até anotar aqui. Qual que é que eu falei? Tour pela Kylie Cosmetics. Qual que é o outro? Acabei de falar, gente. Kylie aposentada. Eu tinha esse roteiro esquematizado. E aí eu apaguei. Vou botar ele. Ai, gente. É assim, entendeu? No ecossistema, nada se perde. Tudo se transforma. Got the party station right here. Ó, tequila é um negócio forte. Mas eu vontade de tomar. Eu vou ir e tomar um shot. Antes que a Khloe fique aqui. Ó, o tamanho do beiço da Kylie. Tipo assim, o beiço da Kylie é esse aqui, né? Que olha o tamanho da garrafa. Linda. Que orgulho eu tenho do Cristal Beiçudo. Eu tô aqui, eu já tomo um shot. Doidinha já. Eu tô aqui, eu já tomo um shot. Uu, uu, uu. Mãe, gente, que saudade. I'm about to take it off. Eu vou tirar a maquiagem. Ai, eu amo a Khloe. Gente, a Khloe do passado também era boa, né? Eu tô gravando esse vídeo praticamente assim, depois de ter gravado um vídeo xoxando até a alma da Khloe. Pra manter o meu caráter em dia, eu vou esperar um pouco pra soltar esse vídeo. Mas, enfim, é tudo sobre consistência, né? Eu não quero ser hipócrita aqui. Mas eu acho que a Khloe é uma pessoa redonda. Tudo bem que tudo que tem acontecido com ela não é só culpa dela. Mas o fato dela deixar continuar acontecendo, aí já é culpa dela, né? Tô falando do Chernoboy... Tcham... Então é essa que é a atriz do filme da Barbie? Você deveria ter parado em 22. Nossa, tem 22 vagas. Meu Deus, é um escritóriozão, né? Vai ter tudo, gente, prometo. Red Bull? Oh, Red Bull? Oh, você vai ser. Nossa, a Khloe nem chegou a Khloe. Bebe? Tá um bebê? 22. Nossa, gente, a Khloe é muito novinha, né? 22 anos, um bebê. Oh, que saudade do sorriso da Khloe, viu, meus amigas? Sinceramente. Olha! O glow que essa mulher é, sorrindo. Agora que eu tenho 703, eu não... Se eu não estou em este ofício, em sua presença, eu posso estar bendita com bilhões, também. A Khloe orando, né? Vai ter que orar, porque o tanto que elas vão beber nesse vídeo. Um shot pra cada. Gente! Ó, a Kylie Bode gorou. Mas é assim, então é um gole de Red Bull, um gole de tequila, um gole de Red Bull. Gente, eu devia ter comprado tequila, né, pra fazer esse vídeo aqui. Ai, que ódio. Ai, que eu vou parar aqui e vou continuar. Será que eu vou fazer isso? Eu vou! Tá bom? Sim, estamos no outro dia em que eu trouxe bebidas para ficar bem louco com a Kylie. Eu tô com muito medo de onde esse vídeo vai parar, porque é o seguinte. É dia de semana, terça-feira, eu estou gravando esse vídeo. Tudo pelo meu trabalho, tudo por você, Cristal. Pois bem, gente. Eu espero que esse vídeo dê certo, que eu não fique muito bêbado e esqueça de ligar a câmera de novo, se ela desligar. Enfim, vamos lá, né? Ó, o combinado é, toda vez que elas beberem alguma coisa, eu vou beber junto. Antes, eu vou explicar que bebidas eu tenho. Abri uma lojinha aqui de produtos asiáticos. Porque Choras Liberdade, Belo Horizonte também quebra tabus. E eu comprei um negócio que chama Soju. Eu tava doido pra experimentar. Ah, é uma biritinha coreana. Aí eu comprei também, elas tão tomando energético. Eu não vou tomar energético. Eu comprei esse Soju, por quê? Essa tequila da Kylie é uma Dom Julio, custa 4 mil reais. Gostaria muito de dizer que eu ganho suficientemente bem pra bancar uma tequila pra gravar um vídeo, mas... Vamos se inscrever, deixar um curtir no canal. Tenho valeu demais, pode mandar também. E aí, isso aqui é... Eu esqueci o que que é. Eu acho que é um chá de pera, tá? E esse aqui é um Schweppes Citrus. Então, o combinado é, toda vez que elas beberem, esse aqui vai ser a tequila. E esse aqui vai ser o energético. Ai, gente. Olha, assistir esse vídeo me leva pra um lugar tão confortante. Eu tenho muita saudade dessa Kylie. Dessa Khloe! Essa Khloe de 2019 não era trouxa igual a Khloe de 2022. Ai, a Khloe já tá bebendo. É bom que vai ser, assim, um experimentando álcool com o Breno Moreira. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Gente, isso foi caro, mas valeu a pena, porque tá uma delícia. Eu não dei um golão, não, né? A Khloe deu um golão. Ai, queria tanto beber, quase duas. E tô, né? Ai, Leila, conta os meus shots também. Ai, eu tenho que tomar junto com a Kylie, né? A Khloe já tá em outro mundo. E nós estamos fazendo um Drunk Get Ready With Us usando a minha coleção de aniversário. Eu sei que você pensava que era o Koko Koko. Ai, meu Deus, eu só me convidava aqui no Plus One. A Khloe tava tão linda. Tão alive, tão viva. Você deixa um pouco na sua boca com isso, não é? Sim, eu faço. Eita. Eu já tô sentindo. 15 minutos depois. Nossa, olha o tamanho da raba da Khloe. Com certeza ela tirou raba. Nossa, isso aqui é a prova que eu precisava. Eu vou fazer um vídeo, viu? Eu tô falando sério da magreza e tá voltando. Eu tenho 5 shots, Khloe já tirou 4. Gente, vamos combinar aqui. 4 shots de tequila é muita coisa. Eu sabia que isso ia ser engraçado, mas agora que nós estamos fazendo isso, isso é hilarious. A Khloe já tá em outro mundo. Eu vou tirar minha magreza. Mas nós precisamos de espelho. Eita. Nossa, por que você está fazendo isso? Meu office, você quer vir? Você pode tirar shots. Kylie. Onde é que tá aqui da Khloe aqui? Gente, esse é o melhor vídeo. Por que eu não reagi a ele antes? Eu amo a risadinha da Kylie, ó. Vou piscoitar. Olha como o CrossFit tá fazendo resultado, meus amores. Primeiro, antes de chegarmos para os concealers, eu queria mostrar pra você. Eu gostaria que você fez isso. Você trouxe a bota especial 42 que você me pegou quando eu era 21. E um ano depois... Eu peguei isso pra você? Quebra nada não, Khloe. Nossa, se a garrafa normal custa 4 mil, essa toda cheia de pedra deve custar 12. Eu acho que nós devemos tirar uma foto para começar esse vídeo. Tá gelada, isso? Tchau. Eu vou ter que tomar dois? Ok, então eu vou ter uma foto mais antes de começar, e então eu vou começar a começar. Eu só queria que você venha aqui, e eu vou ter um primeiro look no meu birthday collection. Você é só money, baby! E é a money collection, mas é tudo sobre o que é isso aqui. Oi, você trouxe me aqui porque minha nome é Klo Money? Claro! Você é o meu favorito, não sei o resto. Ela lançou no 10. E agora nós vamos começar com o nosso concealer, ok? Eu vou usar o maple, qual shade você acha que você é? Eu não sou muito forte para... Eu acho que nós devemos... Eu acho que nós devemos usar o maple. Eu só posso sentar lá e... Aqui é o seu puffy puff. Aqui é o meu puffy puff. Ai meu Deus, eu amo essa cena! Então eu vou concealá-lo, estamos usando a shade maple. Minhas concealers são... Já queres beber mais, não põe? Eu estou tentando! Minhas concealers são não disponíveis em Ulta. Que técnica é essa? Você tem que me dar Ulta com calabazas? Oh! F***! Sim! Vamos lá, vamos lá! Não é brincadeira! Vamos lá, 5 minutos antes de ir feitas. O que? Eu vou fazer o que eu faço aqui por aqui. É muito divertida! E eu amo Ulta. Ulta trips são uma amigas de minha vida. Porque ela está meaguda. O que é? É melhor eu fazer isso. Quando eu estou com ela, eu estou em teatro. Eu uso meu nosso making-o quando você está em teatro. Então, às vezes. Ela é tão bem feita. Ela é muito bonita. Ela é uma moça boa. Para eu chamar ela. Sim. Ok. 5 minutos dentro. Ah, também, depois que fazemos o nosso conselho, vamos usar a pele de pele de Kiley chapstick A mulher sabe fazer uma propaganda, né? Fico passado Filha da mamãe Cris Pins, mercenária Eu ainda não lançei Você me lançou Eu... eu te abriu Playback Nossa, a Klui quase perdeu um braço Olha o tamanho da mãe Melika! Olha a maluca! Eu estava dizendo para ela que você fez minha make-up muitas vezes Vamos ver de novo, olha o tamanho do beiço Você fez minha make-up muitas vezes Intoxicada E você está muito boa Eu estou muito boa Eu adoro a Malika, a irmã dela, não sei, não aparece tanto, mas a Malika Eu disse que eu não acreditei em você? Não confie em você Nossa, a Kly é cheideira, né? Eu falei que eu acreditava em Malika, relaxa Coelhas estão disponíveis em Ulta, começando... ...Sunday Sunday Não, eu estou brincando, eles estão disponíveis agora Calabasas 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 Imagina que sonho a Kylie falar assim Não, eu mando um Uber para te buscar A Malika tem ideia do privilégio da vida dela Do you know what that means? What? Shadow Dog Vimeo! Let's move on Put your phone down Put your phone... Cancel it Say, it's there Ok, you know what? You're cancelled We should just tell her she's cancelled Yeah Have you ever had this much trouble having people hang out with us? It's so rude! Chloe, Chloe Pretend we're sober, I know Oh Oh What? We need to focus on... Should we call mom? And make our mom come here with us? Chloe Show them my kids Focus, bitch We have to finish our makeup That looks never gonna happen Come to the office! We're filming the YouTube! We're stirring the pot, bitch! This is starting with tequila! Come to the office and take a shot And then leave! A Mama Cris, a gente sabe que adora... Ah! No video que eu falei das regras pra gravar o reality Lá eu falei que a Chloe adorava um... Uma dedeira de álcool Toda vez pra gravar Porque eu gravava uma desinibida, entendeu? Oh You guys are drunk and lucky, but I love it! Eu amo a Mama Cris So everyone said no to us Mama Cris is so supportive Oh my god, you guys We need to focus on our makeup This is my loose illuminating powder And we're gonna use it off on our makeup No, no, no Are we? Yeah, use it to set your face It'll just make your face shine No, no, my face shines Like the top of the crystal building already Sua face shines, Chloe Porque você é um cristal lapidado em forma de lágrima I am an oily bitch No, it just has sparkle It'll mattify it, but it'll just have some sparkle to it Okay, so now I'm gonna use some tequila tan What? What? Ai, o negócio chama... O bronzer deve ser, né? Tequila tan Tequila tan Bronzeado de tequila Tequila tan Tequila tan Tequila tan A ironia Gente, vamos lá, né? Agora eu posso fazer a... Jogadinha Da Kylie Nossa, eu não posso ficar balançando a cabeça muito, não Vocês... Eu não posso mexer minha cabeça tão muito Quem é pior de colocar peruca? Eu, a dor jaquete Tempo Ai, vamos lá, vocês Eu não sou um youtuber Que diabos? Eu estou muito sobre isso Eu vou pegar um translúcido Nossa Um translúcido Meu couro cabeludo Meu couro cabeludo E eu vou... E eu vou... E eu vou, tipo... Uhum Gente, bebe aí, uai Vão beber Vão beber So now, brow time Ai, eu queria estar fazendo maquiagem Eu acho que foi brow time Eu não tenho nada disso Eu não tenho nada disso Você acha? Aqui! Você acha que você fez primeiro? Ok Brow time Shop time Uhuuu! Você nunca vai acreditar em mim Eu vou mostrar meu receio? Se você vai me dizer o meu presente Ou algo Não, não, não Eu não vou falar sobre o seu presente Eu vou te dizer o meu vestido Para mim Meu outfit é todo dolar Bills Sim E assim Não, mas eu nem sabia sobre a sua colaboração Eu nunca analisei uma festa de adversário da Kylie, né? Ela não posta muita coisa Ah, agora eu não lembro qual que foi a roupa da Khloe É apenas como em synch você e eu estamos mentalmente Nós somos literalmente a mesma pessoa Gente, eu vou confessar uma coisa aqui Khloe e Kylie pra mim É a melhor dupla ali, viu? Gosto muito de Khloe Kim Kourtney e Khloe A Khloe tá em todas, né? Não é à toa que eu luto muito por ela Nossa, minha cabeça tá tão embaraçada A Oreo vai literalmente se você viu essas Vou tomar mais um shot aqui porque a Kylie tomou Então, nós vamos usar o birthday palette Uhu! Uhu! Ai, eu amo o ensaio dessa coleção Ah, eu pensei em fazer um vídeo lá vai eu pra meter mais Analisar os piores ensaios da Kylie Tem um que ela fez que é aquela coleção toda de igreja Essa coleção não é boa Esse aqui é maravilhoso E até agora eu, Khloe e Kylie não temos uma amizade sincera Eu já contei que eu sonhei várias vezes que eu tava lá Eu já sonhei que eu tava na casa da Kim Que eu comecei, tipo, como assistente e terminei amigo Que é uma coisa comum, né? Entre as Kardashians Por que que tá demorando comigo? Eu quero rápido, entendeu? Nenhuma Kardashian me notou Assim, no Brasil eu sou um dos maiores expoentes no nicho de Kardashian Eu deveria fazer um look azul e você deveria fazer um look verde Sim Então você faça o que você acha E eu estou fazendo muito dinheiro Nossa, a Khloe vai fazer verde e a Kylie rosa A Kylie é safada, né? Joga o verde que é difícil pra irmã E vai com o rosa que já tá na zona de conforto Tão tinhoso Nossa, mas o negócio é pigmentado, né? Nós temos o nosso primeiro visitante! A Khloe A Khloe A Khloe A Khloe A Khloe O Khloe é um deadzão Mamã Cris que me perdoe Nesse momento não queria ser adotado Kimberley Kardashian Kika 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 Tão tinhoso Tão precioso Ai santo Nossa, tão parecido com a Chicago Meu Deus Meu Deus Peraí, tem o norte de Jún Eu sabia que a Khloe chama todo mundo de Jún Porque é um jeito de falar tipo Ai, meu amorzinho em iraniano Que tem um dos produtores no Keeping Up Que é iraniano E aí ele deve ser muito próximo da Khloe E aí ela pegou e falou assim Ai, Chloe June Posso falar, ai, Cristal June Eu tenho uma migraniana e ela me explicou isso Nossa, esse canal tem tanta cultura, né? E meu cabelo só vai caindo E vamos lá Nossa, que cabelíssima Nossa, a Norte novinha O que você disse? Ela estava assistindo você no YouTube, é por isso Eu sempre acho que essas conversas de vídeo delas São fake Nossa, o ano é 2019 mesmo A Chloe com o iPhone de botão Devia estar passando necessidade nessa época Que é uma cesta básica, Chloe E o Corey bebeu, vou ter que beber Gente, até o Kanye apareceu nesse vídeo Esse vídeo é raro Esse vídeo é raro, então desculpa Acho que eles não estavam divorciando, não É a Chloe que é feminista E não quer que a irmã fique com o nome de homem Atrelado à imagem dela O Corey limpando aqui, ó Ai, cabelo Na blusa Ai, que porquê Ai, gente Gente, eu fui ver os produtos da Kylie Viu Olha lá meu vlog Vou deixar aqui pra você assistir Minha primeira clínica Eu quero dizer Se esse é bom Diz que estranho é bom Não sei usar Eu estou muito boa no meu línico Mas quando eu estou intoxicada Absolutamente Gente, é muito difícil fazer delineador Vou pegar um delineador ali pra fazer com você Nossa, minha lace Meu Deus Eu hear footsteps O que? O que? A Sofia chegou O que? O que? Oi, Sofia Eu estou muito feliz que você está aqui Eu não consegui pegar o pão Não, não 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 Eu não tenho nada Eu sei Sim, a Sofia é naturalmente Nós entendemos É bonita Nós entendemos Todo mundo Eu duvido que a Sofia Rich É naturalmente bonita Eu acho que eu já falei dela aqui Num vídeo de antes e depois Honestamente, eu estou muito boa Eu sou tão boa Nós ambos tínhamos 8 ou 10 shots Ok, nós vamos usar uma true mama Da coleção de Coco Você quer uma true mama? Da coleção de Coco Eu acho tão fofos os nomes que a Kylie dá para as cores nas maquiagens Eis, por exemplo, Coco Mama E o Corey lá só prestando atenção, né? Isso parece muito bom Nossa, a Chloe já está muito bíblia Ok, qual cor você quer? Eu vou fazer essa Ou eu vou fazer o hot pink? Hustle, honey, b**** Eu vou fazer o hot pink one Eu achei que eu ia ficar muito bíblia e tal O Corey está tomando água Eu estou usando a shade Mama Boss Essa maquiagem da Kylie não está boa Tudo bem que a menina está horrível Mais um Meu Deus, que porqueira Nossa, mas a Kylie está com o tênis da Balenciaga Mas está nojento A Kylie parou de beber, né? Nossa, a maquiagem da Kylie não está boa, gente Mudei, viu? Agora eu aposto na Chloe de ficar bonita Porque a Kylie quer essa boca Esse ou desse delineado Não está boa A cara da Sofia julgando a Kylie lá no fundo, olha A blusa da Kylie suja Vocês, galera, que massa A cor chama Dinheiro não é tudo E a Chloe é sim Olha, a dinâmica dessa dupla não tem igual E eu vou colocá-la no top do meu rosto Meu Deus, gente Uuuuh Sabe aquelas maquiagens de criança Que é tudo muito marcado Essa é a maquiagem da Kylie Nossa, está horrível Os beijos da Kylie triplicaram com esse batom O que é isso? Eu amo isso Não sei Isso é o body glow Isso é o body glow Ok Eu vou fazer isso Glossy A Chloe quase ficava pelada Segurando aqui as peitas Ok, ok Sure I'm honestly happy with this Chloe Hi guys Do you know what I mean? Yeah It's in the video like This is your makeup turned you into Sofia I'm gonna have to take a test You guys This is the worst idea I can just look for They can't cry me And close to me Thank you for Deu Deixa eu beber Olha, sinceramente Eu amei esse react Acho que foi o meu react favorito Aqui no canal Comenta aí O que é que você gostou Qual outro react eu posso fazer Muito obrigado pela sua companhia E te espero no próximo vídeo Neném But it's not But it is But it is But it is But it is I'm 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 I'm